ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Passa de mil número de pacientes à espera de transplante de rim no estado. CEAP abre investigação para apurar agressão a agente penitenciário do IPAT. Em Parintins, homem é preso, acusado de estuprar a própria mãe que tem Alzheimer. Assaltante morre em troca de tiros com a polícia depois de roubar ônibus na zona oeste da capital. Na zona sul, parada de ônibus vira alvo de bandidos. Até dentadura já levaram dos passageiros. E ainda as homenagens ao homem que fez história no esporte amazonense, Amadeu Teixeira. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa tarde. Passa de mil o número de pacientes que aguardam na fila por um transplante de rim. E o governo já declarou que não há previsão para a retomada das cirurgias no estado. Seu João, policial militar aposentado, serviu o estado por mais de 30 anos. Mas desde 2015, a luta dele é contra um câncer nos rins. Quando o médico disseram que meu rin estava paralisado, paralisado, aí eu já corri atrás para fazer a diálise. E quando eu cheguei na clínica, eu tinha esperança de dizer que podia recuperar os rins. O médico falou disso, não, isso já faz parte do renal crônico já, então só o transplante. O policial vive hoje em Iranduba, na região metropolitana de Manaus, mas vem a capital três vezes por semana para fazer diálise. Tratamento doloroso para diminuir o tumor. O guerreiro, que sempre lutou contra a criminalidade, hoje está perdendo a batalha para o câncer. É que no estágio da doença, só um transplante pode salvar o seu João. Mas as cirurgias estão paradas no estado. É muito complicado, porque eu tenho 51 anos de idade, eu tenho 29 anos de serviço público. E chegar dessa situação e você não tem um apoio de saúde, é muito complicado. Muito complicado mesmo. Então a gente sai de três vezes por semana para ir para a clínica, dialisar. Sem ter esperança de fazer o transplante, é muito dolorido. E olha que o seu João já tem até um doador. O sobrinho dele ofereceu um dos rins para salvar o tio. Como eu, no passado, já estendeu minha mão para várias outras coisas, como ceder a casa dele, me instruir, ser uma pessoa presente como pai para mim quando eu vim para Manaus. Então eu me prontifiquei em doar o rim para que ele pudesse ter uma vida saudável. Já que ele é uma pessoa, hoje ele está com 51, mas ano passado ele estava com 50, é uma pessoa jovem ainda, uma pessoa sempre foi atlética e está passando por uma situação dessa. Eu me comovi e me prontifiquei. O Rael já viajou até para outro estado para fazer os exames. Hoje são mais de 30, que custaram caro e tem um prazo de validade de no máximo seis meses. A vontade deles é fazer a cirurgia fora de Manaus, pelo TFD, o transplante fora de domicílio. Mas até agora não conseguiram uma vaga. Aqui mesmo a gente já está convencido que não vamos conseguir fazer. E aos poucos ele vai se enfraquecendo, a cada vez mais se enfraquecendo. Quarta-feira agora teve uma complicação lá, já viu uma complicação no coração dele, porque o coração chegou um momento que não vai aguentar essa transfusão de sangue três vezes por semana. O transplante de rins está parado no estado há mais de um ano e meio. Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, o procedimento foi suspenso por causa da quebra de contrato entre o governo do estado com as empresas prestadoras do serviço ainda em março de 2016. Mas esse especialista diz que as cirurgias são financiadas pelo Ministério da Saúde. É um absurdo a população pagar imposto a vida inteira. E a Secretaria de Saúde não quis assinar o contrato com Santa Júlia. Aí parou. Este hospital particular é o único habilitado para fazer o transplante de rins no Amazonas. A Suzã disse que além dos rins, o estado está credenciado a fazer transplante de fígado e córnea. Mas atualmente apenas o de córnea está sendo feito. Em 25 anos, 550 transplantes de rins foram feitos aqui no Amazonas. Mas cerca de mil pacientes ainda aguardam na fila por uma cirurgia. E com o procedimento parado e sem previsão de retorno, a situação de quem precisa passar por um transplante aqui no estado fica cada vez mais difícil. Uma cirurgia com doador vivo, a que o seu João espera, demora em média 50 minutos. Já com o doador falecido, o procedimento chega a durar um dia. É uma coisa muito ruim, porque a qualidade de vida e o tempo de vida do paciente transplantado é muito superior àquele paciente que faz diálise. Entendeu? Se você visse os pacientes transplantados, eu acho que não tem doença renal nenhuma. A Suzã disse que ainda não tem previsão. Mas elabora um planejamento e pretende retomar o programa de transplante de forma integral, com a cirurgia e acompanhamento pré e pós-transplante. Esse é o desejo do seu João e dos pacientes que lutam todos os dias para continuar com os rins funcionando. Triste, né? Agora, olha esse caso absurdo que aconteceu em Parintins. A polícia prendeu um homem acusado de estuprar a própria mãe, que tem mal de Alzheimer. A vítima é uma senhora aposentada de 81 anos que sofre de Alzheimer. O suposto abusador é o próprio filho, um cidadão de 54 anos. Ele foi denunciado na Delegacia Especializada em Crimes contra Mulheres, Crianças e Idosos, pelo próprio irmão, que afirmou ter fraglado o mesmo abusando da própria mãe. O homem acusado de ter estuprado a própria mãe já está aqui, na carceragem da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulheres, Crianças e Idosos. Será ouvido ainda hoje pela delegada da mulher, Alessandra Trigueiro. Ela foi submetida ao exame de conjunção, nós estamos aguardando o resultado. E o suspeito já está aqui na delegacia para prestar esclarecimentos. Depois de ouvido, o acusado será transferido para a unidade prisional de Parintins. Segundo a delegada Alessandra Trigueiro, é grande o número de ocorrências que tem como vítimas os idosos. Apresenta um número elevado em relação à população. E como foi dito, a gente sofre o mesmo problema que a gente sofre com a violência contra a mulher. Porque geralmente o idoso, ele não quer sair da casa, ele quer continuar ali naquela casa dele, ele não quer ir para a casa dos filhos. Então ele acaba sofrendo essa violência também calada. A seguir, o motorista é preso por matar o sogro na zona norte da capital. Voltamos já! Transcrição e Legendas Pedro Negri